Fala, fala meus mandos, bem-vindos a mais um vídeozão Pro Season. Meu nome é Iker Lerner, sou treinador e atleta profissional de fisiculturismo natural e hoje vocês irão acompanhar um treinão de superiores completo. Iremos iniciar com o famoso supino inclinado com halteres, um exercício básico e também nesse modelo agora de periodização que estou utilizando, estou dando ênfase mais na região do meu peitoral e dos meus membros inferiores, perfeito? E o braço também, fechou? Então a gente inicia ali com o supino inclinado com halteres, que é um exercício onde tem um perfil descendente, onde o maior torque vai ser na parte mais alongada ali do movimento, então bem na parte baixa ali do movimento onde tem o maior torque, porque é onde se forma ali o maior braço de alavanca, fechou? E lembrando, exercício livre, vetor por conta da gravidade na vertical, fechou? Então a gente sempre tem que associar a elevação lateral, por exemplo, com halteres, o maior torque é em cima, logo o músculo está encurtado, está contraído. Perfil ascendente, fechou? Já aqui o músculo está alongado, aqui embaixo, que é quando a gente faz supino, então por isso que é o perfil descendente. Perfil descendente, o maior torque é no momento onde o músculo está mais alongado e o perfil ascendente é onde o músculo está mais encurtado. Se for pegar tipo um supino articulado, o maior torque ele é quando o músculo está encurtado, fechou? Então é no final da concêntrica. Mas é isso, pessoal. O treino hoje vai ser bom demais. Estou praticamente... Estou 100% já. Eu peguei um resfriado semana passada, mas já está tudo certinho. E aí hoje eu também vou jogar pullover com fita na polia. É meio que uma substituição para quem não tem pullover máquina. Eu não gosto de utilizar muito pullover coltero, eu acho um exercício... Tem exercícios melhores, então pullover coltero eu não prescrevo praticamente para ninguém, entende? Não gosto de utilizar também, mas pullover na máquina, pullover ali na polia que vocês vão ver é bem interessante, principalmente para a região da dorsal. Lembrando, pullover com haltero é para o peitoral, não é para as costas. Capitou? E aí hoje a gente também vai dar o estímulo no braço, o estímulo no ombro. E é isso, meus irmãos. Vamos sempre, o treinão vai ser bem informativo para vocês. E é aquela questão, cara, eu estou na fase de off, daqui provavelmente umas 2, 3 semanas eu vou fazer a minha prova de 10km, é a previsão, né? A gente está selecionando, a gente está para bater o martelo na data. Só veio ver com o Curry, né? Que é o Samuel Curry, vocês acompanham aí, quem acompanha mais tempo aí no canal sabe. Quem é, é o meu brother, ele treina direto comigo na academia. Mas ele também vai correr os 10km comigo, a gente vai descer para a Florey para fazer essa prova. Dá para a gente conhecer agora dia 21 de setembro. É um desafio, né? Lembrando que o meu foco é o bodybuilding. Eu só estou fazendo essa prova de corrida aí porque eu quero, sabe? Eu quero mostrar aí para o pessoal que tem como o cara ser resistente, forte, ter um bom físico de forma totalmente natural, entende? Lembrando, se o seu foco é o bodybuilding, é construir mais músculo, não é interessante você trabalhar em alta performance ali na questão da corrida, entende? Então, lembrando, se você quer ser 100% em algo, você não vai conseguir ser 100% nos demais, entende? Então, o meu foco primordial é o bodybuilding. Eu só estou realizando essa corrida como algo extra, assim. Mas eu também não vou levar, não vou lá correr 42km, entende? Então, por isso, 10km é uma distância relativamente de boa, entende? Antigamente, eu também já corri, então eu tenho uma memória, né? No caso, muscular da época que eu corri, então... Pô, para quem já correu 21km há 8 anos atrás, corri 10km... Hoje, com 40kg a mais, até que é de boa, entende? Na época que eu corri 21km, pesava 64kg, agora eu estou pesando 102km, praticamente, 102, 103km... Estou recuperando peso, né? Eu competi há um mês atrás, mais ou menos, eu subi com 93km no campeonato, e agora eu estou com 103km, mais ou menos. Então, foi 10kg aí no próximo mês, o rebote foi bem controlado. E eu também só vou subir agora, final de 2025, fazer a minha estreia no profissional, né? Lembrando, só tem 3 atletas brasileiros profissionais na WMF, que é a federação de maior prestígio natural do mundo, que, no caso, sou eu, né? O Jaime e o Léo. Eu sou na categoria de bodybuilding, né? E é isso, meus manos. Aí a gente vai fazer a estreia ali, final de 2025 e 2026 ali. Eu vou analisar uma data ali que fique bom ali, para o planejamento, para fazer essa estreia. O calendário ainda não saiu, né? Do ano que vem. Então, a gente sempre espera ali, início do ano, para ser o calendário, para assim definir, bater o martelo nas datas. Mas o segredo do natural é fazer um bom off-season, um bom bulking, para depois secar. Quem faz muito... Muitas preparações seguidas, uma atrás da outra, não dá tempo para o corpo descansar, fazer a fase de construção muscular e tudo mais, praticamente vai subir sempre com o mesmo físico, entende? O natural, ele necessita, praticamente obrigatório, fazer um bom bulking. Um bom bulking, que eu me refiro, é pelo menos uma fase ali de um ano e meio, dois anos, entende? E aí sim, você realizar ali a fase de cutting, de pré-quontest, para subir nos palcos, entende? Então, precisa pelo menos um ano e meio, dois ali, para você conseguir construir o músculo, fechou? Quem faz bulking ali de quatro meses, três meses, de forma natural, seis meses, praticamente vai subir com o mesmo físico, entende? Então, por isso que eu digo, não tenha pressa, tá? E o que o natural normalmente vai fazer? Ele vai competir, e não vai competir só em uma competição, normalmente vai emendar duas, três no máximo, entende? Para já aproveitar, e aí depois retorna para o bulking, entende? Normalmente é assim que funciona, né? Chegando aqui na academia, E aí No surrender, no trigger fingers, go live in a dangerous life O que é isso? E iniciando aqui aquecendo 20 quilinhos o warm up Vou pra 30, 40, 50 E aí a série de trabalho começa com 60 Perfeito? Lembrando, tô trabalhando com uma margem de duas séries válidas Em cada exercício Exceto o pullover Na polia Que eu trabalho apenas com uma Eu iniciei com o volume bem baixo agora Vou manter esse volume baixo por mais ou menos um mês ainda Pra depois baixar Aumentar ele, perdão Porque eu prefiro dessa forma Quando eu retorno de campeonato Prefiro trabalhar com um volume um pouco mais baixo E ter margem pra progredir ao decorrer do bulking Entende? Porque aí se eu quero melhorar algum grupamento muscular em específico Eu tenho margem Pra conseguir tá progredindo Jogar 60 É, jogar 30 agora 60 total né E passa progredindo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Girei aqui, foi, caí. Feito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem de boa, bem leve. Vamos lá. 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 Fechou. 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 Vamos lá. 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 давar. Vamos lá. Aqui ó. Partiu a elevação lateral. Lembrando rapaziada. Eu tô trabalhando todo exercício com 2 séries válidas exceto pullover. Agora eu vou pra elevação lateral com a holistic. Também eu vou fazer 2 séries válidas. Mas primeiro eu faço ali a série de aquecimento, reconhecimento Então eu vou começar com pouco peso, começar com 20kg Depois vou aumentando até chegar nos 30kg Que vai ser a minha série mais de trabalho Primeiro passo, tu nunca vai fazer a elevação lateral pro lado Assim, jamais Sempre vai fazer um pouco mais a frente da linha do tronco Mais o plano escapular, que vai trazer um conforto maior pra sua articulação do ombro, perfeito? Outra questão, você sempre vai pensar em realizar a elevação lateral Pensando que você vai afastar o peso de você Perfeito? Sempre pensar em afastar ele de ti Nunca pensar em subir pra cima assim Fechou? Senão tu vai jogar muito o estímulo pro teu trapézio Outra questão, base mais aberta Nunca pés juntos Base aberta pra você conseguir ter uma raiz melhor no movimento Aqui ó, petróleo estufado Só realizar Vai Começar um pouco o peso E aí a gente vai indo até chegar na série com uns 30kg Outra questão Elevação lateral Evitar muito jogo aqui de quadril com tronco Então evitar fazer esse impulso aqui ó Evitar manter o mais direto possível Muita gente gosta de fazer elevação lateral Apoiando tipo aqui ó Deixa eu ver Põe aqui Aí sem um ponto de estabilidade tu vai fazer aqui ó Fechou? Tem muita gente que gosta de fazer assim Aí é indiferente Aí vai da forma que tu achar mais confortável Fechou? Tu tem muita dificuldade de fazer em pé ali Vai se tornar um pouco mais instável Aí faz aqui Mas Aí vai dar escolha de cada um Porque o estímulo em si vai ser o mesmo Entende? Tem que buscar Ter a sobrecarga de progressiva E tentar manter uma boa técnica É normal quando a gente vai tentar superar A carga máxima ali A gente perder um pouquinho a técnica Mas não de forma demasiada Fechou? Isso é normal Às vezes a gente pôr Desir um pouquinho a amplitude Fazer um leve balanço É que a gente vai estar explorando Um novo peso Podemos dizer assim né Então só pra vocês terem ciência disso Mas Jamais forma demasiada tá O roubo Fechou? A perda da técnica Hoje eu vou jogar uns 34 e 35 com o strap Que aí o strap vai conseguir dar um grip melhor Me quebra um pouco E é que quando eu chego aqui ó Me dá simulação aqui Pro punho Mas o strap já vai ajudar A dar uma segurada melhor No grip Então a gente gosta de dar munhequeira A munhequeira ela é melhor até Pra evitar quebrar o punho Então você que tem o costume De quebrar o punho na levação lateral Jogar a munhequeira é interessante Ou também fortalecer né Pegada Fechou? Comigo 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 Uou, caramba, foi bom até mano, sempre pensar em jogar lá pra longe, tá ali ó, isso é louco, bicefzeira Partiu a primeira série com 28 e a gente manda bala Bom, 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 bom fechar aqui no tríceps francês pessoal lembrando a gente vai posicionar por ir mais alto para trazer um conforto articular maior também auxiliar a gente na retirada do movimento lembrando a gente funciona lá embaixo de vai perder algumas repetições só o fato do esforço a gente tem que tirar lá de baixo para iniciar o movimento tempo para guardar pode se tornar mais lesivo então a gente vai posicionar mais alto justamente facilitar vou aumentar aqui o peso só pra mostrar aqui pra vocês também aqui ó percebe como fica muito mais fácil para tirar tirei fácil o que quer ganhar mais estabilidade posiciona o pé à frente e o pé atrás para guardar olha como é fácil ó perfeito isso não seria possível se a polinha estivesse lá embaixo então você posiciona a polinha um pouco mais alto aaaah O que é isso? 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 Ou tu acha subir pra 250 e jogar... Isso na primeira de trabalho, né? Sem ser a top. Mas na primeira de trabalho eu faço uns 220, mais ou menos, né? Mais ou menos essa média. Mas amanhã é o dia de bater o PR ali, né? Amanhã não. Sexta, é verdade. Eu prendei off pra ir fazer moleque day, cara. Tem que preparar, né? Vou buscar na top de uns 250 pra 5, né? Acho que vai de boa, né? Foi muito bem sólida aquelas séries. Exato, exato. Todas as séries foram bem... Foi bem sólidas. Foi bem sólidas. O que é isso? Vinícius. Mais ou menos. Esse balbe. Vou progredir aí... Eu lembro que o iniciei foi com 11 flacas, a primeira vez que fiz um inilateral. Até o final do off pra zero. Até o final do off pra zero. Aí a gente vai fazer onde agora? Oi? Aí vai fazer onde agora? Aí é lag, né? Eu vou ter que partir pro lag fazer o inilateral. Aqui já começou o inilateral porque tava zerando fácil, né? Agora vai zerar o inilateral e vai fazer onde? É, final do off. É a meta, é a meta, é a meta. E a gente vai buscar a meta, né? É isso. O ponto que eu vejo, cara, que a galera tem muita dúvida, William, é com relação, cara, treinamento pra hormonizado e treinamento pra natural. Cara, o único ponto que eu vejo, tá? Eu sei que muitas vezes tu vai olhar pro treinamento pra hormonizado e o treinamento pra natural e tu vai ver muita coisa diferente. Mas na minha concepção, o treinamento que hormonizado e tanto natural colheriam melhores resultados seria um treino onde a base é sobre a carga progressiva do tipo o padrão de movimento. Isso serve pra ambos. A única questão que vai diferenciar do hormonizado pro natural é que o hormonizado vai suportar um volume de treino maior. Tem essa tendência, né? Não digo todos. Porque se for comparar, tipo, o cara que tem uma capacidade de recuperação muito boa natural e o cara que começou a hormonizar agora, não necessariamente ele vai ter uma capacidade de recuperação melhor. Entende? Então sempre tem que estar comparando. Então tem aquele cara que eu hormonizo já há tempo e tem o cara que começou a hormonizar agora. E tem aquele natural que já treina há anos e tem o natural que começou a treinar agora. Mas de maneira geral, a maioria dos hormonizados tem a tendência de ter uma capacidade de recuperação maior quando comparado ao natural. E aí ele vai suportar um volume de treino maior. Mas a questão daqueles princípios que eu levo comigo, que é a diluição de volume, sobrecarga progressiva, buscar altos níveis de tensão mecânica, evitar o dano muscular de demasia, isso serve para ambos. Ambos. Então essa é a única diferença que vai ter de um hormonizado para o natural no treinamento. E é algo que os hormonizados estão demorando a entender, hein? Eles estão começando agora, mano. Eu vi aí alguns naturais famosos agora começando a usar séries mais de reconhecimento, warm-up, controlando, manuseando ali a fadiga. Agora eles estão começando, tá ligado? Os caras estão mais na mídia. Mas, cara, há um ano e meio atrás, dois anos, era aquele treino, tipo, a tri-set, b-set, drop-set, vou jogar aqui um ponto zero, um FST-7, passe e te queimar, não sei o que lá. E aí, pô, tu sai do treino morto. Mas não necessariamente a tua percepção de ser morto vai colher os melhores resultados. O que a gente sempre busca? O estímulo ideal para você colher os melhores resultados. Nem sempre mais é melhor. Muitas vezes mais é apenas mais. E muitas vezes o mais até pode prejudicar os seus resultados. E tem alguns, tipo, hormonizados agora do meio, famosos, que estão optando por baixar as doses e focar no treino melhor, que é a base, né? E vai ver, às vezes, melhor os seus resultados, tá ligado? Aí a gente também vê aquele cara que joga um monte de hormônio, treina... Que eu digo às vezes, o cara até pode se esforçar, trabalhar duro, mas é aquela questão. Se o cara se esforça sem o direcionamento correto, não vale de nada, entende? Na minha percepção, me entende? Então, às vezes, cara, o cara pode se entupir de hormônio, mas se não tem um direcionamento, às vezes o cara não vai colher bons resultados. Sabe o que eu percebo? Às vezes parece que o aspecto do múltiplo muda. Tipo assim, uma pessoa que usa muito, mas não treina bem. Parece que fica um físico cansado, tipo assim, não... Ele fica um físico murcho, que tu vê que a pessoa usa, mas, tipo, não é... Cara, tu vê muito isso, tipo, os caras que querem fazer uma preparação e começam a inverter as coisas. A preparação, eu acho que é diminuir o tempo de descanso entre as séries e aumentar as repetições, sendo que é justamente o inverso. Tu diminui o volume séries do seu treino ao decorrer da prep, para justamente manter a intensidade e você subir com o aspecto denso. Porque se você faz o inverso, que é o que alguns fazem ainda, né, já diminuiu bastante, tu sobe com aquele aspecto murcho, tá ligado? Dale, que é a minha última. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.